Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos chegando ao fim do acampamento de São Miguel, Arcanjo, que foi uma bênção, e vai ficar marcado na nossa vida, vai ou não vai? Este final de semana foi histórico para todos nós. Que bom. Essa missa, ela conclui o acampamento, e é uma missa de envio, para que a gente continue, não desanimemos no caminho. Quero saudar os sacerdotes que concelebram comigo, tantos sacerdotes queridos, confrades da minha comunidade, Frei Paulo, Frei Edson, Padre Edmilson, meu pai espiritual, os diáconos aqui presentes, sacerdotes de outras dioceses, Padre Marlon, que alegria ter o Senhor aqui conosco, seja bem-vindo. Quero saudar a Luzia e o Eto, é uma alegria tê-los aqui, representando toda a comunidade Canção Nova, Padre Marcio da comunidade Canção Nova, Quero saudar todos vocês, quero me dirigir a todos vocês. Este foi um acampamento que falou, estes 40 dias, Deus falou muito ao meu coração. Falou no de vocês? Sim. A cada rosário, Deus ia trabalhando em nós. A cada dia, Deus ia trabalhando em nós. e é exatamente sobre isso, que eu quero aproveitar, essa leitura de hoje, eu gostaria de pregar para você, porque a leitura de Marcos, foi uma leitura pesada, mas que saiu da boca de Jesus, se tua mão, levanta tua mão, se tua mão, te leva a pecar, corta, olha para quem está do seu lado, e diga, se a tua mão, te leva a pecar, corta, eu só não sei, porque a tua não está cortada ainda, é melhor, entrar na vida, sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, quem está falando isso? aqueles que dizem que o inferno não existe, não está de acordo com Jesus, vai para o? inferno, e tem pessoas que acham que o inferno é transitório, tem gente que confunde inferno com purgatório, o purgatório é transitório, o purgatório é uma passagem, mas o inferno não, Jesus disse, para o fogo que nunca se apaga, diga comigo, o inferno, um fogo que nunca se acaba, mil vezes pior do que você está sentindo agora, tem gente que está se abanando, lá você vai se abanando, não, lá você não, as almas condenadas, lá não tem, não tem abanador que resolva, não tem ar condicionado que resolva, fogo eterno, que nunca se apaga, levanta o pezinho assim agora, se o teu pé, te leva a pecar, o que tem que fazer com ele? Corta, não sei porque o seu está aí ainda, é melhor entrar na vida sem os dois pés, sem um dos pés, do que tendo os dois, e ser jogado no inferno, abre o zóio, que o seu zóio já quer fechar, dá uma olhada para o irmão que está do seu lado, foi difícil ficar com o zóio aberto nessa quaresma, foi difícil? Teve gente que só foi na misericórdia, se teu olho te leva a pecar, o que faz com ele? não sei porque você está com os dois ainda aí, é melhor entrar no reino de Deus, com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, o fogo não, se apaga, lá o verme não morre, quem está no inferno gostaria de morrer, mas não morre, o fogo que não se apaga, amados irmãos, irmãs, eu tenho certeza que você não quer ir para o inferno, você quer ir para o inferno? só uma pergunta, você quer ir para o inferno? não, é por isso que você está aqui, é por isso que você fez 40 dias, veja, é o tema da minha pregação, trabalhai para a vossa salvação, diga comigo, trabalhar, 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 para a minha salvação, trabalhar, para a minha salvação, o que você fez nesses 40 dias, foi trabalhar pela sua salvação, a gente trabalha por tanta coisa, a gente trabalha para conquistar isso, para conquistar aquilo, é verdade ou não é? para você conquistar um carro, você tem que fazer o quê? para você conquistar a sua casa própria, você tem que fazer o quê? para você conseguir o seu jato particular, você tem que fazer o quê? muito, não é só trabalhar não, tem que trabalhar? a mesma coisa se aplica ao céu, para ganhar o céu eu preciso, tem gente que acha que vai para o céu sem trabalhar, se Paulo diz, que quem não trabalha não devia nem comer, imagina ir para o céu, aquele que não quer trabalhar também não deve comer, diz Paulo, imagina ir para o céu, meu irmão, minha irmã, ir para o céu dá trabalho, dá ou não dá? é muito mais fácil ser fofoqueiro, do que não ser fofoqueiro, é muito mais fácil ser mentiroso, do que não ser mentiroso, é muito mais fácil aderir os prazeres, do que não aderir os prazeres, é muito mais fácil brigar com todo mundo, do que ser paciente, é muito mais fácil assistir TV, do que rezar um rosário, é muito mais fácil assistir um filme, do que rezar um terço, sim ou não? é muito mais fácil ir à praia, do que ir à missa, e porquê que é mais difícil as coisas do céu? porque ir para o céu, diga comigo assim, e ir para o céu, é subida, Paulo vai dizer, buscai as coisas lá, do alto, e o inferno é o quê? quando vocês sobem aquela, aquela, ruazinha ali da canção nova, vocês chegam lá em cima, com as línguas de fora, ainda mais os que tem uma gordurinha a mais, chega, chega, igual um cachorrinho com sede, subida custa, não é verdade? agora descida, é fácil, para ir para o inferno, é só você não fazer nada, para ir para o inferno, santo Afonso de Maria de Ligório diz, que aquele que não reza, está indo sozinho aos infernos, e nem precisa dos demônios para ajudar, ele já desce ladeira abaixo, então para ir para o inferno, é descida, para ir para o céu, é subida, agora toda subida, exige esforço, se você quiser ir para o céu, você vai precisar, de esforço, a pergunta é, qual tem sido, o tamanho, do seu esforço, para ir para o céu? nestes quarenta dias, me parece que você fez um esforço grande, mas não adianta fazer quarenta dias de esforço, e os trezentos e poucos dias que restam, você levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, olha para quem está do seu lado e diga, para ir para o céu, precisa de muito esforço, pode falar para ele, vai ter que ralar meu filho, vai ter que jejuar, vai ter que botar joelho no chão, vai ter que comungar, vai ter que confessar, vai precisar rezar muito, vai precisar criar jeito nessa vida, é meu filho, diga para ele, é assim mesmo, mas diga comigo, mas eu quero, todo esforço, todo esforço, vale a pena, para chegar ao paraíso, é isso que Jesus está falando, tudo vale a pena para ir para o céu, se precisar cortar braço, corta braço, se precisar cortar perna, corta perna, se precisar cortar amigo, corta amigo, se precisar cortar série, corta série, se precisar cortar filme, corta filme, se precisar cortar festa, corta festa, se precisar cortar música, corta música, se precisar cortar roupa, corta roupa, para ir para o céu, vale tudo, vale tudo, se para ir para o céu, ter que cortar namorado, nós cortamos namorado, se para ir para o céu, precisar cortar noivo, nós cortamos noivo, se para ir para o céu, nós precisamos fazer isso, nós vamos cortar, você está disposto? tem gente que fez, tem gente que não consegue nem cortar o doce nos 40 dias, você ama doce, aí vou, preciso fazer, não consegue nem cortar o doce? tem gente que é um vício no café, aí nos 40, vou fazer, não, não posso, porque eu vou ficar alucinado, às vezes as coisas mínimas, mostram que a gente não tem condição, de cortar as coisas grandes, porquê que as penitências são importantes? cortando coisas pequenas, insignificantes, nos preparam para cortar as coisas grandes, que são os pecados grandes, que a gente precisa cortar, quem não consegue cortar coisas pequenas, não vai conseguir cortar coisa grande, verdade ou não é? dá uma zoeada para quem está de celular, diga até quando? coisas pequenas, vão dominar você, estou falando verdade ou mentira? verdade, então abra a sua Bíblia, você achou que ia ficar sem abrir a Bíblia? Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, eu quero que você leia comigo bem alto, leia, assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, o quê que está escrito aí? Trabalhai na vossa salvação, mais uma vez, mais uma vez, mais alto, está falando para trabalhar, trabalhar, e na vossa salvação, com temor, e tremor, você tem que tremer, de pensar em, em um dia poder, a possibilidade de ir para o inferno, igual Jesus falou, temor a Deus, amor a Deus, então eu, trabalho pela salvação, primeiro por amor a Deus, mas tenho tremor, de pensar, só de pensar, de perder minha alma, com temor, e tremor, não só como quando eu estava, entre vós, mas muito mais agora, na minha ausência, e eu digo para vocês, trabalhai, pela vossa salvação, muito mais agora, sem as lives, da madrugada, você vai continuar trabalhando, pela sua salvação, coloca a mão no seu peito, bata no seu peito, e diga, eu preciso, eu preciso, trabalhar mais, trabalhar mais, para a minha salvação, para a minha salvação, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que agora, começar a pensar, na sua salvação, 24 horas, gente, a nossa vida, tem que ser isso, o tempo todo, pensando na salvação, pensando na salvação, eu preciso me salvar, Frei, mas isso não é neurose, isso aí não é loucura, não, sabe porquê não é loucura? Porque eu não sei, o dia que eu vou morrer, eu não sei, ou alguém aqui já sabe, um anjo apareceu para você, falou o dia, a hora, a data, o local, você precisa trabalhar, pela sua salvação, porque nós não sabemos o dia, nem a hora, abra a sua Bíblia, em Mateus 16, 26, Mateus 16, 26, o quê que está escrito aí? que servirá a um homem, ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida, ou o que dará a um homem, em troca da sua vida, ou seja, o que adianta os prazeres, o que adianta esse mundo, o que adianta esse filme, o que adianta essa série, o que adianta essas coisas mundanas, se isso me tira de Deus, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas perder minha alma, o bem mais precioso, que você tem a sua alma, toda a sua vida nessa terra, é para você ganhar a sua alma, será que você não entendeu isso ainda? a sua vida nessa terra, não é para você conquistar as coisas deste mundo, Deus não te colocou aqui, para ver o que você é capaz de conquistar, tem gente que fala assim, o que mais você quer na vida? ela diz assim, eu já conquistei tudo, como um dia eu vendo o YouTube, um videozinho lá, um cara ricaço, o outro rico também perguntando para ele, meu amigo, você já conquistou tudo na vida, você tem empresas, você tem isso, você tem jato, você tem navio, você tem avião, você tem casa em tudo que é lugar, o que mais que você quer conquistar na vida? eu imaginei que o cara ia falar assim, eu queria conquistar mais tempo para os meus filhos, eu queria conquistar mais tempo para Deus, sei lá, eu imaginei algo assim, o cara já tem tudo, ele falou assim, aí perguntou para ele, o que mais você gostaria de conquistar? ele disse, o que eu mais desejo hoje conquistar, é uma caneta de ouro, se eu estivesse lá, eu tinha dado uma paulada na cabeça dele, acorda, dá vontade de bater nele mesmo, falar, acorda para a vida meu filho, você está tão cego, tão ridículo, uma bi que escreve do mesmo jeito que essa outra aí, é esse tipo de gente que vai chegar lá, não vai ter direito a vida, mas eu conquistei tudo, é, você conquistou o mundo, só que você esqueceu de conquistar a sua alma, você conquistou até a caneta de ouro, só não conquistou a sua alma, seu infeliz, cuidado, cuidado com aquilo que você quer conquistar, e esquece de conquistar a sua alma para Deus, amém, abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 25, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 a 25, 2 Coríntios, 2 Coríntios, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que só um, recebe o prêmio, correi pois de tal maneira que consigais, todos os atletas, se impõem a si muitas privações, olha o que Paulo fala, um atleta, veja todos os atletas, eles se colocam privações, e porquê que eles se colocam privações? Porque querem ganhar o prêmio, porque querem ganhar o campeonato, porque querem ser um jogador melhor, olha um Cristiano Ronaldo da vida, ele fala direto, quantas coisas ele se abstém, para que ele fosse o melhor do mundo? Um atleta se priva para ganhar prêmio, um atleta se priva para ser o melhor, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós o fazemos por uma coroa incorruptível, Paulo está dizendo, se esse povo faz tanto sacrifício, por causa de um prêmio que vai se perder, por causa de um prêmio que passa, quanto mais eu e você, deveríamos também estar dispostos a fazer as privações da vida, para ganhar o prêmio que não passa, está entendendo sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, bora correr meu filho, diga para a pessoa que está do seu lado, você quer mamata? Tem gente que quer viver igual Timão e Pumba do Rei Leão, Hakuna Matata, uma vida só de diversão, de tranquilidade, sem responsabilidade, os seus problemas você deve esquecer, tem gente que quer viver a vida assim, tranquilo, sem trabalhar para nada, corre, para ir para o céu você precisa trabalhar, e para ir para o céu deixa eu te falar uma coisa importante, não tem folga de trabalho para o céu viu, você está ouvindo? Porque tem gente que gosta de dar umas férias de Deus também, eu estou de férias, aí estou de férias da missa, estou de férias do rosário, estou de férias de tudo, que agora é só praia, não tira férias do trabalho pela salvação, amém? De Deus você não tira férias, abra a sua Bíblia, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 11, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 11, portanto irmãos, cuidai cada vez mais, em assegurar a vossa vocação e eleição, cuidai cada vez mais, de assegurar a vossa vocação e a vossa eleição, meus irmãos padres, nós temos que cuidar todo dia da nossa vocação, da nossa eleição, todos nós, cuidai cada vez mais, de assegurar a vossa vocação e eleição, procedendo desse modo, não tropeçareis jamais, assim vos será aberta, largamente, a entrada no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se você cuida da tua vocação, se você cuida do teu chamado, o paraíso te espera, bora trabalhar minha gente, amanhã é segunda-feira, já é dia de trabalho para a salvação, bata no seu peito mais uma vez e diga, eu preciso, nunca descansar, trabalhar noite e dia, para a minha salvação, e cuidado para não, tem gente que cuida da salvação dos outros, e não cuida da sua, antes de cuidar da salvação dos outros, é preciso cuidar da sua, isso é importante, o que Jesus está ensinando para nós? Cuida e corta, aquilo que pode te tirar do céu, o que é que pode te tirar do céu? Você sabe o que pode te tirar do céu? Sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe, o que pode te tirar do céu? A Bíblia vai responder para você, primeira Coríntios, se você estiver nessa lista, meu irmão, eu ficaria desesperado, eu já ia procurar um padre ali na Canção Nova, para me confessar, 1ª Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 10, leia comigo bem alto, acaso não sabeis, que os injustos, não hão de possuir o reino de Deus? não vos enganeis, quem é que não vai entrar no céu? Leia aí, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, amantes do dinheiro, nem os bêbados, ah, freio, gosto tanto de uma bebidinha, freio, quem é que está falando, é freio, isso é a Bíblia, nem os bêbados, olha para quem está do seu lado, diga, nem os bêbados, os bêbados de sono, pode até ir, porque tem uns que estão bêbados de sono, a Bíblia está falando, que os bêbados vão para o céu? quem mais que não vai para o céu? nem os difamadores, as línguas miseráveis, dos infernos, que não para de falar da vida dos outros, nem os assaltantes, nenhuma dessa gente, há de possuir, o reino de Deus, deu para entender sim ou não? se você saiu nessa lista, sua situação está preta, vá se confessar, mas tem mais para a coisa, se você não entrou nessa, pode entrar na próxima, que eu vou falar, Gálatas capítulo 5, essa é famosa, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diga assim comigo, Jesus, que eu não entre nessa lista, que ele vai ler agora, está pronto? eu começo pelo final do versículo, os que praticarem estas coisas, não herdarão o reino de Deus, ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte, quem praticar isso aqui, não vai entrar no reino de Deus, é palavra minha ou é palavra de Deus? mas praticar o quê? vamos lá, versículo 19, fornicação, sexo fora do casamento, ai, 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 Impureza Quanta pornografia no mundo de hoje De homens e mulheres Como está o histórico do seu celular? Não fala não, não se confessa não Libertinagem Idolatria Supertição Será que tem alguma superstiçãozinha? Pular uma sete ondinha Inimizades Aqui começa a complicar Inimizade Brigas Ciúmes Ódio Ambição Discórdia Partidos Invejas Mais uma vez Bebedeiras Orgias E outras coisas Semelhantes A essas Ninguém aqui entrou nessa lista Graças a Deus Se você entrou nessa lista Faz igual meus amigos que eu encontrei ali Nós vamos casar Frei E já separamos De quarto Até o casamento É melhor perder o sexo Do que perder o céu Meus amigos ali em cima Falei Aí sim E o homem ainda falando Não Falei para a mulher Vai para o outro quarto Eu vou ficar aqui Nós só se toca no casamento Agora É isso aí Eu falei Aí é cabra macho Quer levar ele e a mulher para o céu juntos Quando você ama alguém Você é capaz de perder Para ganhar a alma dela Não existe amor Que eu coloque a pessoa Numa situação de pecado Que raio de amor é esse? Que eu faço a pessoa pecar E digo para ela É um ato de amor Que ato de amor o quê? Pecado não é ato de amor Pecado não é ato de amor Você está entendendo sim ou não? Se você caiu nessa lista Não é uma condenação É porque a palavra de Deus Ela vem para corrigir A palavra de Deus Ela serve para repreender Como diz o livro de Hebreus Portanto a palavra talvez Esteja te corrigindo agora O que você deve fazer? Mudar de vida Arrepender-se E falar Sim Frei Eu estou nessa lista Mas por pouco tempo Porque estou me arrependendo Estou arrependido Quero mudar de vida Quero buscar o confessionário E pronto Deus vai perdoar os seus pecados Porque diz a Bíblia Se você se arrepender dos seus pecados Deus é fiel e justo Para perdoar você Deus é fiel e justo Para te perdoar Apocalipse 21 Quem não vai entrar no céu? A lista continua Frei para com essa lista Apocalipse 21 Tem gente que está falando Eu não entrei ainda Mas se você continuar falando Eu acho que vou acabar entrando Apocalipse 21 Versículo 8 Os tíbios Os infiéis Os depravados Os homicidas Os impuros Os maléficos Os idólatras E todos os mentirosos É só uma mentirinha Está aqui Todos mentirosos Terão sabe o quê? O céu Esse povo aqui vai ter o céu Vão ter um quinhão O tanque ardente De fogo e enxofre A segunda morte Frei Mas isso é uma ameaça É mesmo É uma ameaça Para tentar converter O teu coração É uma ameaça Para te avisar É uma ameaça Para te avisar E para que você Mude de vida Está entendendo Sim ou não? Sim Diga comigo Jesus A coisa é séria Eu vou é trabalhar Para a minha salvação Levanta a mão aqui Os pais e mães Agora eu vou fazer Uma pergunta para vocês Vocês Estão trabalhando Pela salvação Dos seus filhos? Então eu imagino Que se é verdade Que esse sim Que você falou Que você lê Bíblia Para Ele Todo dia Que você reza Terço com Ele Que você não Deixa Ele assistir As porcarias do mundo Que você leva Ele para a missa Todo domingo Eu imagino Que você faz Tudo isso Você leva Ele para a catequese E você Principalmente Dá bom Exemplo Dentro de casa Eu acredito nisso Levanta a mão Os maridos Vai com medo Não maridão Levanta a mão Você está trabalhando Pela sua salvação Ou você é aquele Que enche o saco Da sua mulher Quando ela reza E maridão Você está trabalhando Pela salvação Da sua esposa Porque é isso Que a Bíblia diz Que o marido Deve amar Tanto a mulher Para torná-la pura Para torná-la santa Para torná-la agradável A Deus O que eu estou vendo Hoje É as mulheres Tendo que converter O homem Sendo que Ele é o líder Ele é o chefe E era ele Que tinha que chamar Essa responsabilidade Primeiro Pouca vergonha Para você A mulher Tem que chamar Para a missa Era o homem Que tinha que falar Vamos todo mundo Para a missa Agora levanta a mão As mulheres Que tem o seu marido Claro Você está trabalhando Pela salvação Do seu marido Ou você é aquele Que fala mal Do seu marido Enche o saco Do seu marido Inferniza Tem mulher Que inferniza A vida Em vez de o marido Se converter Ele fala Deus me livre Para a igreja Para ficar igual a você Mulher Trabalha pela salvação Então tem que trabalhar Na sua língua Fala demais Os homens Os homens Chegam Fala até Pelos Cotovelos Já viu Essa expressão É que Nem na boca Cabe tanta palavra Tem que ter Até o cotovelo Está falando Mulheres Trabalhem Na vossa Salvação E trabalhem Na conversão Do seu marido Diga comigo Mulheres Eu preciso ser Uma mulher Que trabalho Pela minha salvação Sabe o que A Bíblia diz Eu não estou preparado Para esse texto Mas você depois procura A Bíblia diz Que como a mulher Converte o marido É através Do exemplo Da mulher Que ela converte o marido Se eu não me engano Em Pedro A mulher Converte o marido Pelo seu exemplo Teve um dia Que eu atendi Uma pessoa Uma mulher E o homem Estava lá Eles vieram de longe Foram lá Na minha ex-paróquia Sentei Para atender É porque Meu marido Não quer saber De rezar É porque Meu marido Isso É porque Meu marido Aquilo Ela falou 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 Aí eu fui E ouvi o marido Na frente dela Aí ele começou A descrever a mulher E eu perguntava É verdade? E ela É verdade É verdade Eu falei Minha filha É por isso Que esse homem Não quer ir para a igreja Tu é muito Muito chata Se você Não se converter Primeiro Você não vai Converter ele nunca Porque do jeito Que você está Meu Deus Ninguém vai para a igreja Não Com você Você está entendendo Sim ou não? É capaz De muita mulher Ir para o céu E falar assim Cadê Eu lutei Pelo meu marido Quem não trouxe O seu marido Foi você Você foi um entrave Você foi a pedra De tropeço Olha para quem Está do seu lado E fala Você cria jeito Esses 40 dias Deveriam ter sido Para a gente Se tornar melhor Sim ou não? Eu espero Que estes 40 dias Faça você Uma pessoa melhor E para a gente Já ir terminando Jesus falou Que para ir para o céu Vale Diga comigo Para ir para o céu Vale tudo Abra a sua Bíblia Em Mateus Capítulo 10 Mateus Capítulo 10 Versículo 30 Versículo 28 Mateus Capítulo 10 Versículo 28 O que está escrito aí? Não temais Aqueles que matam O corpo Mas não podem matar A alma Temei antes Aquele que pode Precipitar A alma E o corpo Na gema Você tem que ter medo De perder sua alma Esse é o medo Que você tem que ter Abra a sua Bíblia Em Mateus 16 24 A 25 Mateus 16 Somente O versículo 25 Mateus 16 25 Leia comigo Porque aquele Que quiser Salvar sua vida Irá perdê-la Mas aquele Que tiver Sacrificado A sua vida Por minha Causa Irá Recobrá-la Então vamos Por sacrifício Minha gente Por causa De Jesus Eu corto As coisas Do mundo Por amor A Jesus Eu não Peco Por amor A Jesus Eu obedeço Os mandamentos Por amor A Jesus Amém Abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Em Filipenses Capítulo 1 Versículo 21 Filipenses 1 Filipenses Filipenses Capítulo 1 21 Leia comigo Porque para mim O viver é Cristo E o morrer é No Em outras palavras Você precisa Preferir a morte Do que o pecado Se tiver diante de você O pecado E a morte É preferível Que você escolha A morte Do que pecar Como muitos santos Já fizeram isso Escolheram a morte Do que é o pecado Porque se eu morrer Em Deus É lucro Agora se eu morrer No pecado Estou lascado Se você morrer Em Deus É lucro Para mim O viver é Cristo E o morrer É lucro Será que hoje Você morrendo hoje Seria lucro? Abra a sua Bíblia Em Hebreus Capítulo 4 Ou melhor Hebreus Capítulo 12 Versículo 4 Essa eu quero que você Diga para quem Está do seu lado Diga para ele assim Ainda Não tem desresistido Até o sangue Na luta contra o pecado Fala para o irmão Que está do outro lado Olha para ele Fala Ainda Você não tem desresistido Até o sangue Na luta contra o pecado Você está parecendo Você está parecendo com Eva Que cai na lábia Facinho da serpente O que a palavra de Deus Está pedindo para nós? Para não pecar Corte Para não pecar Dê o sangue Para não pecar Dê a vida Para não pecar Sacrifique-se Vale a pena Apocalipse Capítulo 2 Versículo 10 Eu quero ler Só lá no finalzinho Do capítulo Do versículo 10 Apocalipse Capítulo 2 Versículo 10 A última linha Do versículo 10 O que está escrito aí? Ser fiel Até Eu não escutei Ser fiel até Ser fiel até E se você for fiel Até a morte O que Deus vai te dar? E te darei A coroa Da vida Ser fiel até A morte É por isso que a igreja Espera a pessoa Morrer para declarar Ela santa Porque vai que ela morre Antes de morrer Ela não é fiel Santo Afonso Conta um caso curioso Santo Afonso Diz que uma mulher Morreu em estado De santidade Com fama De santidade E diz que o bispo Daquela localidade Vendo a fama Daquela mulher Queria erigir Uma capela Com o nome dela E Santo Afonso Conta que aquele Bispo Foi avisado Em sonho Por Deus Que aquela mulher Não estava no céu Mas aquela mulher Estava no inferno Porque antes Da final da sua vida Ela tinha pecado Contra a castidade Ela foi fiel Ela foi fiel Ela até ganhou Fama de santidade Mas no final da vida Ela morreu Na infidelidade E eu li Apocalipse 21 Que diz que os infiéis Irão para o quinhão De fogo E enxofre Você está entendendo Sim ou não Dá a mão Para quem está Do seu lado Dá uma balançadinha Fala meu irmão Nós precisamos Ser fiéis A Jesus Até a morte Até o último respiro Até o último dia Da nossa vida Vamos ou não vamos Minha gente Eu não mandei você Entrar na igreja Eu não mandei você Entrar Nestes 40 dias De oração Eu só quero te avisar O seguinte Não tem mais volta Não tem mais volta Não tem mais volta Aquele que coloca A mão no arado E olha para trás Não é digno de mim Diga para quem está Do seu lado Não tem mais volta Não tem mais volta Mas diga Mas eu não quero voltar Vamos terminar cantando Não dá mais para voltar Vai ficando de pé Vamos ler a última Passagem Apocalipse 12 Versículo 11 Apocalipse 12 Versículo 11 O que está escrito aí? Mas estes Venceram-no Por causa do sangue Do cordeiro E do seu eloquente Testemunho Desprezaram a vida Até Aceitar A morte Desprezaram a vida Até Aceitar A morte Quem quer ir para o céu Tem que aceitar A morte A morte de morrer Para os seus desejos A morte Das suas vontades E se preciso for A morte Da sua própria vida Não dá mais para voltar Não dá Mas para voltar O barco está em alto mar Não dá Mais para voltar O barco está em alto mar Não dá Não dá Não dá Mais para negar Mais para negar O maior é Deus E o barco sou eu E o vento E o vento forte E o vento forte E me leva Para frente É o que? É o amor De Deus Não dá Mais para negar O maior é Deus E o barco E o barco sou eu E o vento forte E o vento forte E o vento forte Que me leva Para frente É o amor De Deus É o que? 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 E agora Pensa no céu E mais para ver Você não pode parar Até chegar ao céu Esse é o teu destino Essa é tua meta São Miguel Arcanjo Ele luta as suas batalhas com você Vamos aceitar perder Vamos aceitar se sacrificar Mas não dá mais para voltar Não dá mais para voltar Para o mundo Não dá mais para voltar Para as cebolas do Egito Não dá mais Eu só tenho que ir para frente Amém Que me leva para frente É o amor Para a gente terminar Só o tecladinho E vocês Respondendo essa humilha Não dá Não dá Mas para voltar Mas para voltar O barco está em alto O barco está em alto Ainda você Não dá mais para negar E o barco está em alto E o barco sou eu E o vento forte Que me leva para frente Que me leva para frente É o que minha gente É o que minha gente É o que minha gente Para terminar Não dá Não dá Não dá Mas para terminar É o que minha gente E o barco sou eu E o vento forte Que me leva para frente É o amor Te dê